Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal do GExplica. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que a gente vai baixar o watch faces aí da internet pra colocar na tela do nosso ou dos nossos smartwatches. Vocês estão vendo aqui dois modelos de smartwatches, um quadrado e outro redondo, com watch faces personalizadas, baixadas através da internet. Muita gente está me perguntando, deixa onde é que você arrumou aquela watch face da Nike, aquela do Mickey, aquela lá do Flamengo, do Cruzeiro, do Bahia, do Grêmio, enfim. Galera, é muito simples, muito fácil de se baixar essas imagens aí. Eu vou ensinar vocês como é que baixa, aonde baixa, como que instala e falar sobre o que pode dar errado aí na hora que você for instalar. Tá certo? É um vídeo simples, mas muito importante pra você personalizar aí a tela do seu smartwatch, beleza? Antes de mais nada, quero te pedir pra você deixar seu like, muito importante, se inscrever no nosso canal, ativando aquele sininho também das notificações. A gente lança um vídeo aqui e você será notificado. Muita novidade legal chegando aí. Galera, vamos lá. Eu estou aqui com o Mibro X1, certo? E estou com o DT7. Independente do smartwatch que você tiver, normalmente, né, todos os smartwatches têm a possibilidade de você baixar watch faces da internet e colocar. Além, lá no aplicativo, vai ter outras watch faces pra você personalizar. E foto, você também pode colocar sua foto, seu cachorrinho, né, da sua família, aqui na tela. Mas nesse vídeo eu vou ensinar como é que baixa da internet e coloca, tá certo? Muita gente sempre me pergunta, né, DG, até que você baixa. Galera, não tem segredo, não. Vocês vão vir aqui no Google, ó, tá? Vai no celular de vocês. DG, pode ser iPhone? Qualquer celular, pessoal. Seja Android, seja aí o iPhone. Basta você vir aqui no Google, certo? E escrever aqui no celular de vocês, ó. Wallpaper, imagem da Nike 3D, tá? Tem outros também que você pode colocar, como, por exemplo, aqui, ó, Google of Rare, né, você pode colocar aqui. Então, é só vir no Google e digitar a imagem que você procura. Não tem segredo, tá, ó. Pode ser, chegando no Copa do Mundo aí, ó, escudo de seleções, tá? E aí, por exemplo, quando você vai clicar aqui em imagens, né, pra abrir só imagens, quando você clica aqui, ó, você vai, pode ir abrindo. Então, por exemplo, ah, gostei desse estilo aqui, né, então aí vai abrindo outras, ó. Clica nessa aqui, vai abrindo outras e assim sucessivamente. Então, você pode baixar vários, você pode ir procurando aqui, né, vai ter de clubes também. Enfim, então vai ter um monte, pessoal. Isso aqui não precisa você comprar. DG, como que eu baixo aí essa imagem? Galera, normalmente, né, eu gosto de colocar what faces com fundo escuro. Acho que fica mais legal. Por exemplo, igual a do Mickey Lee. Se eu colocar essa aqui com fundo branco, eu acho que não fica tão legal assim. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar essa aqui com fundo preto, eu acho que ficaria mais top, tá? Só uma dica pra vocês aí. Então, por exemplo, vou vir aqui. Quero colocar essa aqui. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu tô falando aqui com o celular Samsung. Pode ser que o seu celular seja de forma diferente. Tem duas formas de você retirar essa what face daqui. Você fazendo o download, tá? Que é bem simples. No caso do meu aqui, eu seguro na imagem e tem a opção aqui, né, de fazer o download da imagem, ó. Você vai clicar aqui, ó. Peraí que eu cliquei, já é errado aqui. Deixa eu voltar. Segura, tá? Vem aqui, ó. Fazer download de imagem. Não é fazer download do link, não. Então, eu, ó, clico aqui e automaticamente ela já vai fazer o download. DG, eu não tô conseguindo fazer isso daí. O que que eu faço? Galera, dá um clique aqui na imagem e tira um print da tela. No meu caso aqui, tá? Eu posso dar um print clicando duas vezes, ó. No botão aqui de desligar o celular e volume menos, ó. Clico duas vezes. Beleza. Tirou aqui. Eu vou dar uma cortada na imagem aqui pra retirar, né, o que não vai ser aproveitado, ó. Beleza? E aí, eu vou ter a imagem limpa. E aí, eu clico aqui, ó, em salvar no meu celular. Então, duas formas de se baixar. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Se você tiver um smartwatch redondo, prefira watch faces que você veja aqui, ó, que realmente tá quadradinha. Se você tiver um smartwatch como esse aqui, quadradinho assim, né, mais retangular, prefira imagens dessa forma aqui, ó, que fica mais legal. Mas qualquer uma dessas duas vai dar. Evite pegar esse tipo de imagem assim muito fininha aqui, porque pode dar errado, tá? Então, feito isso, pessoal, basta vocês virem aqui nos aplicativos, tá? Primeiro eu vou aqui no Mimbo. Vou clicar aqui. Lembrando, né, que alguns smarts, galera, não tem a possibilidade de você editar a forma do relógio, tá? Então, por exemplo, se o relógio vai ficar branco, você coloca uma imagem escura, né, alguns smarts tem a possibilidade de você colocar o relógio analógico. Mas isso aí vai de modelo pra modelo, tá? Isso aí não é defeito, nada disso não, tá? Por exemplo, aqui no DT7, ó, coloquei um relógio embaixo, tá? Então, vamos aqui no Mimbo. Eu vou vir aqui no descagem, certo? Eu vou clicar no mais, ó, aqui já tem algumas imagens aqui que eu já tinha colocado. Então, por exemplo, ó, no meu celular aqui, no caso, galera, eu posso clicar aqui e vir em download, tá? Deixa eu ir, eu tô fazendo, tá dando errado. Pessoal, isso às vezes acontece, tá? Isso é normal, às vezes tá em bug, não tá abrindo. O meu mesmo não tá abrindo dessa forma aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, clico no mais e vou na galeria geral. E vou procurar aqui até achar a imagem, né, que eu selecionei. Vou mostrar pra vocês onde é que fica. Aqui tá tudo bagunçado, né? São todas as imagens do meu celular, no caso aqui, né? Talvez aí no seu vai tá um pouquinho mais organizado. Mas isso também depende do aplicativo no atual momento, tá? Então, tô mostrando aqui, ó, na prática como que faz pra não ter erro. Lembrando que você pode também colocar imagens suas aí, tá? No caso aqui, eu tô colocando uma imagem baixada. Então, aqui, ó, tá os downloads que eu fiz, né? Inclusive, tá aqui a da imagem em Nike. Então, se eu quiser essa aqui, eu clico em aplicar. Eu posso dar uma enquadrada aqui, posso jogar mais pra cima, tá? Então, vou deixar aqui dessa forma. Eu vou clicar em cortar. Tá aqui. Eu posso selecionar o estilo da fonte, ó. Tem dois estilos de fonte, tá? Isso aí também depende do modelo do smartwatch, tá? Eu vou escolher essa aqui, tá? Eu vou escolher colocar o relógio um pouco mais pra baixo, tá? Aqui ele vai ficar muito em cima, aqui no meio. Eu vou deixar essa aqui. E eu posso mudar a cor do relógio. Neste caso aqui, eu vou deixar branco mesmo, que eu acho que vai ficar legal. Mas você pode colocar outras cores. E aí, vai fazer o download. Nesse momento, não mexa no smartwatch, não mexa no telefone, porque pode dar erro. BG, fiz tudo certinho, mesmo assim ainda deu errado. Galera, como eu falei, pode ser bug. Tenta novamente que vai dar certo. Às vezes a imagem é um pouco maior, porque esses smartwatches, eles não têm muita memória. Então, às vezes a gente acaba fazendo download de uma imagem muito grande ali, né? Em Kbytes, e ela acaba não dando certo. Mas você baixa novamente que vai dar certo sim. Olha aí, pessoal. Terminando aqui de fazer a instalação. Olha como que ficou aí, ó. Então, ficou uma imagem nítida, né? Com o reloginho aqui digital mais embaixo, tá certo? Se eu tivesse colocado em cima, teria tampado um pouco ali da imagem. E veja como que a tela AMOLED, né? Dá mais qualidade aí pra imagem, tá certo? Fica muito mais top, tá certo? Agora, a gente vai fazer aqui no DT7, né? Então, neste caso aqui, a gente tem três opções de relógio. Você tá vendo aqui? Esse relógio vai ficar aqui. Aqui o relógio branco embaixo. O relógio no meio. Sempre procure colocar o relógio menor, galera. Pra você não ficar tampando demais a imagem. Então, eu vou clicar aqui. Clico aqui em cima. Vou clicar em álbum, tá? Eu vou clicar aqui. Vou selecionar aqui galeria. Vou nos meus downloads. No caso aqui, abre bem mais fácil. Então, veja que é um problema assim de aplicativo. E aí, eu posso escolher aqui, ó, qualquer imagem, tá? Que eu baixei ali no Google. Como eu mostrei pra vocês, pessoal. Não tem segredo. E vocês também podem colocar, né? A imagem de vocês. Vou colocar essa aqui do Flamengo, por exemplo. Mas poderia ser de qualquer time de futebol aí. E aí, o pessoal erra geralmente aqui, ó. Não espera o procedimento, tá? Cada smartwatch, galera, vai proceder de uma forma. Mas você tem que esperar o processo. Não pode ficar apertando o botão, não. Ó, feito isso, eu vou clicar aqui em Comece Atualizar. No caso aqui do DT7, ele vai pedir pra gente apertar o botão aqui. Ó, mas tem que esperar, tá, pessoal? Ó, muita gente erra nesse momento. Não espera. Aí fica clicando, apertando, voltando. E aí, realmente, vai dar errado, ó. Depois de pressionando o botão, o relógio irá reiniciar após um curto período. Beleza? Ó, então, pede aqui pra dar um apertão no botão, né? Então, a gente fica apertando aqui. Eu costumo fazer assim. E aí, já vai começar a fazer a atualização. Olha aí, pessoal. Terminou aqui de fazer, também, tá? Lembre-se de não apertar nenhum botão do celular ou do smartwatch. E olha aí como que ficou a watch face do Flamenco, né? Visto que como ficou branco nas laterais, eu particularmente gosto de preto. Eu acho que combina mais com a borda dos relógios. Então, são dicas que você tem que ficar ligado. E o relógio aqui, ó, na parte de baixo. O relógio aqui também, neste caso, não tem como personalizar. Isso, normalmente, pessoal, são smarts mais tops aí, mais evoluídos, tá? Isso hoje, né? Aplicativo pode atualizar e a partir da manhã não tem como. Hoje, não. Tá certo? Mas eu queria realmente mostrar para vocês, né? Que é só vir aqui no Google e digitar a imagem que você quer. Seja no Android ou no iPhone. E você vai baixar as watch faces que você quiser aí. Tá certo, pessoal? Então, tá aí o videozinho de hoje, rápido. Mas espero ter ajudado vocês de alguma forma aí. Se eu ajudei, deixa o like. Muito importante. Se inscrever aqui no nosso canal e já explica e ativar o sino das notificações. Rumo aí a 25 mil inscritos, pessoal. Conto com vocês. Valeu!